Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Cá estamos de volta pra mais um vídeo no canal E hoje trazendo pra vocês mais uma listinha com jogos que estão em promoção Pegar alguns jogos aí com descontinho, né? A gente sabe que jogo hoje em dia no Brasil principalmente tá muito caro Então quando aparece uma boa promoção é muito bacana Lembrando pessoal, aqui embaixo na Barra do Tempo Tá tudo separado, bonitinho, plataforma por plataforma Assim o vídeo fica mais dinâmico pra vocês assistirem E caso óbvio aí, se vocês quiserem dar uma forcinha, uma ajuda Com like, com gostei, eu agradeço demais Não é obrigatório, claro pessoal, mas ajuda bastante E se você não tá inscrito aqui no canal e porventura quiser se inscrever Será muito bem-vindo por aqui Bom pessoal, vamos lá então Vou começar aqui falando sobre o Playstation 4 e o Playstation 5, né? Falar sobre a Playstation Store Iniciando com o jogo, olha só o preço que tá esse game galera O Batman Arkham Knight que tá custando apenas 11 reais Pessoal, 11 reais O menor valor histórico do Batman Arkham Knight aqui na Playstation Store Se você nunca jogou, se você nunca comprou Tá aqui uma excelente oportunidade E o Batman Arkham Knight é um jogo muito legal, muito bacana Ficou marcado ali no seu lançamento, né? Teve um lançamento meio conturbado no PC, pessoal Então não confundam com os consoles O jogo de fato, quando saiu no PC, teve vários problemas de performance Mas nos consoles sempre foi tranquilão, tá? Então pode comprar de boa O jogo é bacana, tem uma história legal Tem uma duração boa também Batman Arkham Knight, pessoal, é um jogaço Pra quem não jogou, recomendo muito Custando hoje apenas 11 reais Na Playstation Store E ó, agora nós temos aqui um game que eu descobri Na verdade, não assim pouco tempo Mas não é uma frente que eu conheço Há tanto tempo Que é o jogo, pessoal, Metro Exodus Que tá custando hoje 52 reais na PSN Com a possibilidade de você fazer o update Caso você tenha um Playstation 5, né? Saiu aquela atualização melhorando o jogo Tudo mais, com os gráficos Para o Playstation 5 E bom, pessoal, esse aqui é um jogo muito interessante É um jogo de FPS, né? É baseado em uma série de livros Então, o grande ponto da série Metro É por quê? Porque não é uma série de FPS Que tem uma história genérica Muito pelo contrário Tem uma história muito legal Uma narrativa muito legal Os personagens Aquele mundo pós-apocalíptico Então eu gostei muito quando eu joguei E recomendo demais Eu até demorei para conhecer a série Porque, de fato, é muito boa Se você nunca jogou, pessoal Tá aqui uma boa oportunidade Metro Exodus Hoje aqui na Playstation Store Custando apenas 52 reais E para os amantes de jogos Souls-like Temos aqui Mortal Shell, pessoal Que tá custando 74 reais Na versão normal E 89 reais A versão Enhanced, né? Que você pode fazer O update Para o Playstation 5 Caso você tenha Então, fica aí Ao seu critério Bom, pessoal Mortal Shell É um game que, na minha opinião Ele vale esse preço Ele é um jogo muito inspirado Em Dark Souls A nível de Nível design Cenários Lembra muito Dark Souls Porém, mecanicamente O jogo é diferente Claro, tem a essência De um Souls-like Aquela câmera Aquelas esquivas E tudo mais Só que Mortal Shell Tem mecânicas únicas De você virar aquele casulo Para se defender E o jogo é bacana O jogo é legal É interessante As batalhas são bacanas Contra os chefes Inimigos Tem uma variedade tech boa Eu gostei bastante de Mortal Shell Para mim, assim É um dos melhores Souls-like Que eu já joguei Então, recomendo Muito Se você é fã do gênero Com certeza Está aqui uma bela oportunidade E para os amantes De jogos de luta Temos aqui também Dragon Ball FighterZ Que está custando Pessoal R$37 Um dos menores Valores históricos Do jogo Na Playstation Store A versão base Tá, pessoal A versão normal Do Dragon Ball FighterZ Importante frisar Que esse game Recentemente recebeu Um grande update De balanceamento Mexeram em vários E vários personagens Deram uma repaginada Legal E depois você também Pode comprar Os personagens Que chegaram Por DLC Dragon Ball FighterZ Um jogo que teve Inclusive a participação De Akela Toriyama O criador Da série Dragon Ball Ele fez ali Android 21 Para o jogo Que é canônica Segundo algumas informações Então fica a dica Então fica a dica aí, pessoal Dragon Ball FighterZ Custando hoje R$37 Na Playstation Store Falando agora Sobre os jogos No PC Os jogos a seguir Serão todos eles Na Steam Pessoal Iniciando aqui Com o game Bayonetta 1 Que tá em promoção Olha, é difícil Ver Bayonetta 1 Em promoção Aqui na Steam E tá custando hoje Pessoal Apenas R$9 Para quem nunca jogou Para quem nunca teve Contato com a série Bayonetta Tá aqui uma excelente Oportunidade Se você tá ansioso Para o novo jogo Da série Joga aqui o primeiro Pessoal É um excelentíssimo Jogo de Hack'n'Slash Bayonetta é uma série Muito consagrada Muito boa mesmo Principalmente o primeiro Eu gosto bastante Para quem é fã De jogos como Devil May Cry Dance Inferno Os God of Wars Ali no formato Mais antigo Vocês vão se amarrar Em Bayonetta E por R$9 Pessoal Um pressão Para esse jogo Fica a dica aqui Principalmente para os fãs Que estão esperando Ansiosamente Um novo jogo Da franquia E ó Você é fã da série Deus Ex Você gosta aí De Deus Ex Da série no geral Olha que legal Pessoal Deus Ex Collection Tá em promoção Na Steam Saindo hoje Apenas R$20 Pois é galera R$20 Um pressão Para esse jogo Para quem não conhece A série Deus Ex Eu recomendo demais Para quem é fã Da temática Cyberpunk Principalmente Deus Ex ali É uma série Que se enquadra Nesse gênero E é muito boa Galera Sério Jogos são excelentes E a coletânea Vai trazer alguns jogos Da série Para você poder jogar Por apenas R$20 Menor valor histórico Pessoal Dessa coletânea Aqui Na Steam E se você é fã E se você é fã De Mario Kart Mas joga no PC Não tem Nintendo Switch Ou não tem Nenhum console Da Nintendo Olha que legal Pessoal Temos aqui Um game Do gênero Meio parecido Que é o Team Sonic Racing Que tá custando hoje R$38 Na promoção Da Steam É um jogo ali Pessoal Claro de corrida Do Sonic Inclusive Vários e vários Jogos do Sonic Estão em promoção Lá na Steam E é o mesmo esquema Ali do Mario Kart Lembra um pouco Do Mario Kart Então pra quem curte Mario Kart O Team Sonic Racing Pode ser uma boa pedida Pessoal Saindo hoje aqui R$38 Na Steam E também temos O game Detroit Become Human Que tá custando R$67 Pessoal No PC Hoje Na Steam Eu sei que você pode Tá perguntando Poco Lute Mas é um jogo Mais antigo Tudo mais Tá mais barato No Playstation Às vezes Em promoção Pois é pessoal Mas chegou depois No PC né Ele não chegou Simultaneamente Com o lançamento Do Playstation E recomendo muito Esse jogo Pra quem ainda Não jogou Eu gosto bastante Dos jogos Da Quintedream Acho que eles fazem Um trabalho Excelente É um game pessoal Onde você não vai ter Tanta ação assim Você não vai Ficar controlando O personagem Pra fazer um pulo Soltar uma magia Não É um jogo mais voltado Pra você interagir Com a história Você vai fazer As escolhas de diálogos As escolhas levam Caminhos diferentes Você tem vários Personagens pra jogar É um game que você vai ter Um fator replay Muito grande Muito grande mesmo Então Pra quem curte Esse tipo de jogo Pode ser uma boa pedida Saindo hoje 67 reais Na Steam E comentando agora Sobre os jogos Da Xbox Live Pessoal Ou seja Todos os consoles Do Xbox Da família Xbox Essas promoções Pessoal do Xbox Vão até hoje À noite Então corram Pra garantir Porque amanhã Deve chegar A nova rotação Da Live Então se você Quer pegar alguma coisa Dessa promoção Agora Atual Corra aí Pra garantir Começando aqui Pessoal Com um game Chamado Lords of the Fallen Que tá saindo hoje 11 reais Nessa promoção Da Live A gente sabe Que o Lords of the Fallen Foi ali Um dos primeiros Jogos Souls-like Entre aspas Depois de Dark Souls Que chegou Desse gênero Souls-like Tudo mais E é um jogo Muito ali Criticado Injustamente Na minha opinião Porque ele é um jogo Legal Um jogo bacana Não é o supra-sumo Do Souls-like Não é um Dark Souls Mas é um jogo legal Um jogo interessante E por ser o primeiro Ele meio que pagou o pato Ainda de ser Pô Aquele jogo Que tá copiando Dark Souls Então o pessoal Caiu muito em cima Mas eu recomendo Pessoal Por 11 reais Eu acho que é um valor Excelente Se vocês não jogaram Curtem o gênero Pode ser uma boa pedida Hoje pra vocês O Lords of the Fallen E pra quem é fã Estratégia por turno E quer um bom jogo mesmo Temos aqui XCOM 2 Pessoal Que tá saindo 62 reais Recomendo 1000% A série XCOM No geral É uma série Que eu gosto muito XCOM é um game Que além de você Ter a estratégia De tempo real Você vai ter que ter ali A parte do background De você gerenciar Toda a sua equipe O centro de pesquisa Quais serão Os estudos Que seus personagens Vão fazer Pra liberar novas Novas habilidades Novas armaduras É um jogo Muito completo Pessoal Sério Pra quem curte O gênero Ou até mesmo Se você tem a curiosidade Pode ser uma boa pedida Era uma franquia Que eu não conhecia E quando eu conheci Eu gostei demais XCOM 2 Hoje pessoal Saindo 62 reais E para os fãs Da série Assassin's Creed Olha só Qual deles entrou Em promoção Aqui pessoal Assassin's Creed Black Flag Considerado por muitos Um dos melhores Assassin's Creed E está custando Hoje 29 reais Pessoal Um Pressão Para esse jogo A gente sabe Que o Black Flag Foi um game Muito importante Na franquia Ele trouxe Várias mecânicas Novas Para dentro Da série Assassin's Creed Como eu falei Para vocês É um dos preferidos Dos fãs O pessoal gosta Muito do jogo Eu recomendo Bastante Pessoal Principalmente Se você está jogando Começou a jogar Depois do Origins E jogou O Otis E o Valhalla É legal jogar o Black Flag Porque ele tem um pouco Da essência Dos antigos Então vai ser legal Para você ver Como que era antigamente Os Assassin's Creed Então Recomendo muito Pessoal E fica aqui As dicas Para vocês Desse vídeo Das promoções Aproveitem Pessoal Vão lá Pegue aí Caso você tenha Ficado interessado Em algum jogo Recomendo bastante Dá uma olhadinha Também nos outros jogos Que estão em promoção Belezinha Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Para todo mundo Vejo vocês No próximo vídeo Valeu Falou E sia E sia